Olá amigos da TBN, amigos das redes sociais, nós estamos aqui no Cicobi Vale do Jamari, aqui no centro de Bonitiz acompanhando mais um sorteio de uma promoção da campanha Cicobi Card crédito premiado, conforme você já vê aqui neste banner, os cooperados, os associados que compraram no mês de setembro, utilizando os serviços Cicobi Vale do Jamari, vão estar concorrendo a este kit maravilhoso, um chapéu, também aqui uma bolsa térmica, também essa tenda que está aqui. Adriana, fala um pouquinho da campanha Cicobi Card mês de setembro, atendeu a expectativa de vocês? Foram vários cooperados que fizeram sua compra, depositaram seu cuponzinho na urna, estão acreditando na nossa campanha, e todo mês a gente está dando esses brindes para incentivar a utilização do cartão deles na função crédito. Todo cooperado que fizer sua comprinha acima de R$ 50,00 na função crédito, pode trazer seu canhotinho, colocar na urna, que todo final do mês a gente vai estar sorteando brindes muito bonitos, entendeu? Bem bacana os brindes. Vamos fazer o sorteio agora, né? Vamos, vamos lá ver quem é o sortudo. Então vamos lá, a Adriana, a Fabiana e o Rafael vão realizar o sorteio, vamos ver quem é o sortudo ou a sortuda que vai levar para casa uma tenda, uma tenda maravilhosa, personalizada Cicobi Vale de Amari, este o chapéu, você vai poder ver também essa bolsa térmica, é a campanha Cicobi Vale de Amari trazendo todos os meses esta promoção. Enquanto realiza lá a conferência, Adriana, essa campanha vai até quando mesmo? Vai até dezembro, né? Último mês de dezembro a gente está com essa promoção bem bacana dos cartões, tá? Todo final do mês vai ser sorteado brindes bem bacana até dezembro. O cooperado, o que ele tem que fazer na hora da compra para ele poder participar da promoção? Para ele participar da promoção crédito premiado, ele tem que comprar na função crédito, o cartão dele, né? Acima de R$ 50,00. Qualquer compra acima de R$ 50,00 na função crédito, ele já vai estar concorrendo. Bacana, bom, está chegando aqui o Rafael, o Rafael assistente aqui do Cicobi, assistente aqui da Adriana e da Fabiana. Vamos conferir para ver quem é o ganhador ou a ganhadora, vamos lá, qual é o cooperado que ganhou este kit da campanha Cicobi Car de mês de setembro? Foi o Jordânio Júnior da Silva Arruda, um cooperado nosso, bem... Ele comprou e agora participou da promoção e ganhou o kit. Ele acreditou na nossa campanha e agora vai levar esse lindo brinde para casa. E faça assim você também, não deixe de ganhar. Outubro tem mais promoção e mais campanha também, né? Sim, em outubro vamos ter um brinde bem bacana aí, sim, para todo mundo estar concorrendo, não deixar de ganhar. Obrigado, Adriana. Obrigada, agradeço a todos. Bom, está aí encerrando mais uma cobertura aqui da promoção, sobretudo o sorteio da promoção Cicobi Car de hoje, o ganhador foi o Jordânio, cooperado aqui do Cicobi Vale do Jamari, levou uma tenda personalizada, um kit que você está vendo, o chapéu e também uma bolsa térmica. Cicobi Vale do Jamari, a melhor cooperativa de crédito do Brasil. Cicobi Vale do Jamari, a melhor cooperativa de crédito do Brasil.